O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entendeu? Esse apoio é a mesma coisa, só que... Cada grupo é muito, muito especial. Então, play desde aqui e depois daqui, mas não é fácil, certo? Toca ali em cima mais devagar e depois até embaixo. Sente o apoio de cada grupo. O que é isso? Eu prefiro... um... 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 e a primeira nota não é muito especial e aqui também e aqui também e aqui e aqui você só precisa de play então, de aqui Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E eu prefiro mais... Eu prefiro mais perto de você. 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 Você tem mais perto de você. Então... Um... 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 É melhor. Então... Uh... Você... Tchau.